Bávaro de morango. Ingredientes necessários para a sua confeção são morangos, creme bávaro, creme chantilly e geleia de morango. Como utensílios temos pincel, rapador de plástico, saco com boquilha frisada, varas, máquina trituradora, tigela, forma, caçarola e finalmente o prato com napron em que iremos empratar o bávaro de morango. Começamos por separar os morangos com melhor apresentação para a decoração. Vamos agora triturar os restantes até formar um puré. Aqui temos... Agora adicionamos este puré ao creme bávaro e misturamos bem com as varas até ficar tudo bem incorporado. Tchau. 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 Deitamos na forma e levamos ao frigorífico para solidificar. estando pronto e para o retirar da forma fazemos pelo processo que já conhecemos de mergulhar esta em água quente. Auxiliamos ainda a descolagem e agora empratamos diretamente sobre napron. com o creme chantilly colocado no saco com boquilha decoramos o bávaro. e agora empratamos o bávaro. os restantes morangos pincelados previamente com a geleia de morango assim primeiro em cima e agora em volta e agora empratamos o bávaro. e agora empratamos o bávaro. e agora empratamos o bávaro. o bávaro de morango e agora empratamos o bávaro. e agora empratamos o bávaro.